Foram mais de 60 dias de investigação. Duas pessoas foram presas. Um estava no bairro Bela Vista, aqui em Bauru, e o outro no Santo Edivirges. E com eles foram apreendidos todo esse material. Mais de seis armas de fogo, barras de ferro, mais de dez pacotes de munição. Nós vamos falar agora com o delegado Ricardo Dias, que vai explicar melhor pra gente como toda essa ação aconteceu. O delegado, como vocês conseguiram chegar até eles? Bom, a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, iniciou essas investigações, como você disse, há mais ou menos 60 dias. As investigações tiveram início com vistas à coibição do tráfico de drogas. E durante essas investigações, nós levantamos informações de duas pessoas que estariam envolvidas com o comércio de armas de fogo. Essas armas de fogo, elas seriam vendidas a criminosos aqui de Bauru. Seriam utilizadas na prática, especialmente na prática de crimes contra o patrimônio, vendidas a pessoas ligadas ao tráfico de drogas. E durante essas investigações, depois de identificadas essas duas pessoas, e com o aprofundamento das investigações, nós chegamos a uma terceira. Essa terceira pessoa, segundo os levantamentos que foram feitos, seria um armeiro. Chamou a atenção, você vê que existem materiais aqui que foram apreendidos na residência desse senhor. Esses canos aqui são produzidos, são o início da fabricação dos silenciadores. Já tem esses que já são produzidos e prontos. Tem um outro aqui que já está pronto, já tem até o mecanismo de você colocar numa arma de fogo. Essa arma aqui nos chamou muita atenção. É uma arma de pressão, originalmente de pressão, mas uma arma que foi transformada. Ele construiu um mecanismo caseiro, com uma mola e um percursor aqui. E com a troca do cano, ele produziu uma arma de calibre 22, com um silenciador. Então, você vê que é uma pessoa que tem um conhecimento bastante grande dessa área. E esse conhecimento, infelizmente, está sendo usado, voltado para o crime, lamentavelmente. De acordo com a polícia, os dois suspeitos foram levados para a cadeia de Havaí. Eles devem responder por porte ilegal de arma, acessórios e munição. É importante salientar que trata-se de um armeiro, mas para trabalhar com o conceito de arma, fazer esse tipo de produto que ele estava fazendo lá, você também precisa de autorização. Autorização da Secretaria de Segurança, Polícia Federal. Você tem que procurar autorização até mesmo do Exército para poder trabalhar como armeiro, se não me engano. Um fato material ali. Trabalha com manutenção, não é bandido. Mas você está vendendo, consertando arma de quem? E aí que está o problema. 1h10 da tarde. Preste atenção.